Estamos aqui, ó. Olha, só falta você. Todo brasileiro, João, é muito curioso. É mesmo, é mesmo. E com certeza muita gente vai olhar aqui. Vai sim. Agora, o que vai acontecer... Curioso, 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 curioso. A mulher vai olhar? Curioso, curioso. Primeiro curioso, primeiro curioso, que sacanagem. Primeiro Curioso, Primeiro Curioso, Primeiro Curioso, Primeiro Curioso, Primeiro Curioso, Segundo 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 Cur 4º curioso Ai 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 ai, sacanagem Ai 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 Sacanagem Vai olhar, casalzinho, vai lá, companheiro Olha lá, olha aí, Curioso Toma, Curioso